A história dessa música é a seguinte, a canção lindíssima de Tom Jobim, eu tinha que fazer a letra mais ou menos para fevereiro a março, para um seriado aqui da televisão, TV Globo, e não ficou pronta na época, quer dizer, ficou pronta em novembro a letra, e o seriado já acabou, mas aí a letra foi feita, um pouco pensando no seriado, um pouco pensando na minha querida Maria, que é quem gravou essa música, a Maria Bertânia, ela que canta. Parece que dizes, te amo, Maria Na fotografia, na fotografia, estamos felizes, te ligo afobada, que deixo confissões no gravador, vai ser engraçado, se tens um novo amor. Me vejo a seu lado, te amo, não lembro, parece dezembro, de um ano, o dourado, parece bolero, te quero, te quero. Dizer que não quero, teus beijos nunca mais, teus beijos nunca mais. Te ligo ofegante, e digo confusões no gravador, é desconcertante, rever o grande amor. Meus olhos molhados, insanos dezembro, mas quando eu me lembro, são anos dourados. Ainda te quero, bolero, os nossos versos são banais, mas como eu espero, teus beijos nunca mais, teus beijos nunca mais. Meus olhos molhados, insanos dezembro, mas quando eu me lembro, são anos dourados. Obrigado.